...veja você, eu estava quase dormindo e aí tive a oportunidade de ter uma ideia com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni me disse o seguinte, ele falou, ô Everton, eu não consigo te garantir, sobre o Patrick eu não sei realmente de nada. O Igor Gomes, o que o Rogério disse? Deve sair. Ele não confirmou que estaria vindo. O Rogério disse, ele deve sair. Elogiou demais o Igor Gomes como jogador e como profissional, como atleta profissional. Diz que é uma figura extraordinária, mas você tem outras informações, né Tiago? Eu estava conversando primeiro sobre o Igor Gomes. O Atlético fez uma proposta para assinar um pré-contrato com o jogador. A proposta que o Atlético fez foi para assinar com ele até dezembro de 2027. Então seria um contrato mais ou menos dos mesmos moldes do Paulinho, que já chegou ao Galo. E essa oferta é bem vista pelo Igor Gomes. O Igor Gomes gosta dos moldes financeiros da oferta e do tempo de contrato. O jogador então já não vai ficar no São Paulo, a diretoria do São Paulo está ciente disso, já está preparando essa saída dele há um tempo e ela pode negociar ali algum percentual, algum valor para que esse jogador seja liberado até antes do contrato dele. Ele tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de março de 2023. Então a ideia do Galo é buscar esse jogador antes disso, já na pré-temporada, para que ele comece a trabalhar com o grupo comandado pelo Eduardo Cudê. É um nome que agrada bastante ao treinador. Então o Igor Gomes é o primeiro nome deles. Patrick. A situação do Patrick é a seguinte, HG. Lá no São Paulo, o São Paulo quer a permanência do Patrick. Então o São Paulo aceitaria negociá-lo por um valor que seja interessante para o clube. Ou seja, o São Paulo até usou esse termo para falar para o Atlético. O São Paulo quer uma quantia interessante para liberar o atleta. Eles ainda não falaram sobre valores, mas o Atlético sabe que para buscar o Patrick demandaria um grande esforço. E aí seja liberando um jogador que esteja hoje no elenco e agrade ao São Paulo, ou pagando um valor para que ele deixe o Morumbi e venha para BH. É, Edenilson. O Atlético procurou o Edenilson e procurou também o Internacional. O Internacional a princípio queria 2 milhões e meio de dólares para liberado. Falou isso para o Atlético e falou isso para o Santos também. O Santos tirou o corpo fora, falou que não aceitará essa negociação nesses desmoldes. E aí o Atlético continuou conversando. Hoje a pedida do Inter é de 10 milhões de reais. Então o Inter quer hoje 10 milhões de reais. O Atlético ainda acha caro, quer reduzir um pouquinho esse valor, mas já está disposto a pagar uma compensação financeira para que o Edenilson venha para Belo Horizonte. Olha, Elton, essas saídas do Atlético, por exemplo, numa tacada só o Guga e o Keno. Aí o Keno saindo, reforça que o Patrick pode vir, ele atua pelo lado esquerdo aberto por ali. O Nathan renovando empréstimo, não muda nada e tal. Mas o que tem até agora de saída te mostra algum movimento de que o Atlético deve buscar o Patrick. O Edenilson, acho que é questão de tempo. Eu acho que é só achismo, tá? E passa também por aquilo que a gente já vem batendo na tecla há um bom tempo aqui. E até naquela conversa que nós tivemos aqui com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano veio aqui e falou a respeito de como que seria a próxima janela do Atlético. Que seria uma janela tentando fazer trocas, buscando algumas alternativas para ter um Atlético revigorado, um Atlético novo, um Atlético revitalizado. Aquele time de 2021 realmente já ficou para trás. E o torcedor do Atlético tem que ir soltando essas amarras que tinham, estão presas a esses atletas, esperavam o ano de 2022 maravilhoso e foi um fiasco a gente falando a respeito de técnica e de entrega do que a gente esperava do ano de 2022 do Atlético. Então foi um ano muito ruim. Então o Atlético vai tentar reformular o time com os moldes que tem, tentando fazer uma troca aqui, uma troca ali. E eu acredito que ainda venha sair mais peças. O que a gente vê, o que a gente tem acompanhado dos noticiários argentinos é que o Nático realmente deva ficar no River Plate. E o Atlético aí deva usar até esses valores que o Atlético tem em débito com o River Plate para tentar mudar um pouco essa cara do Atlético para a temporada de 2023. Sim, você assume...